A Fórmula Tapajós abre a sua primeira unidade para atender a população de Itaituba e região. Estamos habilitados a produzir diversas fórmulas farmacêuticas para levar para você, nosso paciente, o que age mais sofisticado no mercado farmacêutico. Trabalhamos com matéria-prima e insumos nacionais e importados. Assim, dispomos dos melhores parâmetros e equipamentos a fim de garantirmos segurança e eficácia na fabricação dos produtos. Contamos com o nosso quadro de farmacêuticos especializados para levar aos nossos pacientes de Itaituba e região a melhor assistência farmacêutica. Eles são a sua segurança para tirar todas as suas dúvidas e lhe orientar da melhor forma.